Eu posso falar? Eu posso falar? Por favor. Oi vocês, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma transmissão da nossa leitura bíblica em família. E hoje nós vamos dar continuidade ao Levítico 13. Porque como ele é muito longo, ontem nós lemos até o versículo 39. E hoje nós vamos ler até o finalzinho. O João vai começar lendo 40 ao 51, tá, filho? Deixa a mamãe virar aqui a câmera. Me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver, o seu amor, tá, filho? E o homem que usa o cabelo com a sua cabeça, ele é calvo, contudo ele está limpo. Os cabelos de cairinho da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo. No entanto, está limpo. Se houver na cabeça calva ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isso é lepra que surgiu em sua cabeça calva ou em sua testa calva. Então, o sacerdote examinaria. Se a inchação do ferimento for branca, a inchação do ferimento for branca avermelhada em sua cabeça calva ou sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso, ele está impuro. O sacerdote declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas e sua cabeça descoberta. E ele cobrirá seu lábio superior e clamará impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro, está, habitará só, fora do acampamento, será sua habitação. A veste também na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho, seja no fino, urdido ou no fio tecido, de linho ou de lã, seja em pele ou em qualquer coisa feita de pele. E se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isto é praga de lepra. E deverá ser mostrado ao sacerdote. E se o sacerdote examinará a praga, encerrará o que tem a praga por sete dias, e ele examinará a praga ao sétimo dia, se a praga se houver estendido na veste ou no fio, urdido ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a praga é uma lepra maligna, isso é impuro. Você leu até o 51, Lohan? Sim. Filho do 52 é o 59, Levítico 3 ainda, tá? Veja aqui a câmera do Instagram se tá direito, Lohan. É isso aqui? Checa pra ele aí, Lohan. Deixa a mamãe vir aqui. É nessa página? Olha o 52, tá vendo? Uhum. Pode ler, filho. E o sacerdote o queimará emofo, é emofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de coro e descobrir que a mancha não se espalhou, então, mandará levar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais sete dias num lugar separado. Depois, depois, depois examinará o objeto outra vez. E se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, ele, então, ele está impuro e precisa ser queimado emofo. Emofo está impuro e precisa ser queimado emofo e está impuro. Se o sacerdote contagioso esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto, mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido levada, depois de ter sido levada, então, ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido, mas se depois disso o mofo aparecer de novo, Então, é morfo contagioso e o objeto deve ser queimado e o objeto for levado e a mancha desaparecer, então, deve ser levado mais uma vez e aí está pulo. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de lino ou em tecido ou em objetos de couro, a fim de perder, a fim de se poder, poder dizer, se não puros ou impuros, ser imônias de purificação. Agora é da Alana, né, filha? Do 11 e 6. Peraí, deixa que eu viro, filha. Do 14. Levítico 14. A lei é acerca do leproso depois de sarado. E falou o senhor a Moisés, esta será a lei do leproso quando se limpar, será levado ao sacerdote e este sairá fora do arraial. Examiná-lo-a e se vir que está sarada a praga da lepra e do leproso. O sacerdote ordenará logo que se tome, para que ele que se purifica duas aves vivas e limpas e madeira de cedro, carmesinha e isopro. Mandará também o sacerdote molhar uma ave num vaso de barro que contenha água viva. Depois tomará a ave viva e a madeira de cedro, carmesinha e isopro. E os molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre a água viva. E asperdirá sete vezes sobre aquele que se purifica da lepra. Então o sacerdote declarará limpo e soltará a ave viva no campo. E aquele que se purifica levará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se levará com água e depois entrará no arraial. Porém ficará fora de sua tenda por sete dias no sétimo dia, rapará todo o pelo da sua cabeça, sua barba, as sobrancelhas e todo o seu pelo. E levará suas vestes e levará seu corpo com água e será limpo. No oitavo dia, tomará duas cordeiras sem defeito e uma cordeira de um ano sem defeito. E três jarras de flor e de farinha para oferta amassada com azeite. E um quarto de litro de azeite. E o sacerdote que o purificar apresentará diante do Senhor o que há de se purificar com aquelas coisas. A porta do tabernáculo de reunião. E o sacerdote tomará um cordeiro e o oferecerá pela culpa com quarto de litro de azeite e os noverá por oferta diante do Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola o sacrifício pelo pecado e o holocausto no lugar do santuário. Porque com o sacrifício pelo pecado, assim também o sacrifício pela culpa é do sacerdote e é a coisa muito sagrada. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela culpa e o sacerdote o orar sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica e sobre o dedo polegar de sua mão direita e do dedo polegar de seu pé direito. Também o sacerdote tomará do sacerdote e também o sacerdote tomará do azeite e o derramará na palma de sua mão esquerda. Você levou até o 16? Agora é o papai do 17 ao 32. É do restante do azeite que está na mão do sacerdote para sobre a ponta da orelha direita daquele que tem ideia de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito em cima do sangue. O sacerdote fará oferta pela culpa e o restante do azeite que está na mão do sacerdote para o luar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se assim. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, é o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem que purificar-se da sua imundícia depois e molará o holocausto. E oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar, sim. O sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele. E a dízima de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares e um sexitário de azeite. Duas rolas ou dois pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O oitavo dia de sua purificação mostrará ao sacerdote a ponta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o sexitário de azeite e os moverá por oferta movida pelo Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a mão esquerda daquele que tem de purificar-se sobre o polegar de sua mão e do polegar de seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda. E com o dedo direito, ele expirará do azeite que está na sua mão esquerda sete vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote por lá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer a expiação por ele perante o Senhor. E oferecerá uma das rolas ou um dos combínios segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de manjares. E assim é o sacerdote que fará a expiação para aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele que quem está na praia da lepa, cujas posses, não lhe permite o devido para a sua purificação. Vamos lá acompanhar aqui. Continua lendo, Lohan. Lohan? Luan? Oi. Vamos continuar aqui? Acordem. Nossa, acabou isso. A lepra das casas. Vamos lá. Luan e Lohan, acompanhem aí, filho, comigo que eu vou parar e vou pedir para vocês continuarem, tá? Eu estou aqui no versículo 33, capítulo 14. A lepra das casas. Está ouvindo, Lohan? Falou também o Senhor a Moisés e a Arão. Quando tiver desentrado na terra de Canaã, a qual eu vos dou por possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, virá aquele de quem for à casa e avisará o sacerdote, dizendo, algo como praga apareceu em minha casa. Então o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que estiver na casa não seja contaminado. E depois o sacerdote entrará para examiná-la e examinará a praga, e se vir manchas nas paredes da casa, manchas esverdeadas ou avermelhadas, as quais pareçam mais fundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá daquela casa pela porta dela e cerrará a casa por sete dias. Ao sétimo dia, tornará o sacerdote e a examinará. E se a praga estiver se estendido nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ou ao redor, e derramarão fora da cidade, num lugar imundo, o barro que rasparem. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das pedras retiradas, e tomarão outro barro e rebocarão a casa. Porém se a praga tornara a brotar naquela casa, depois de se arrancarem as pedras e rasparem a casa, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará, e se parecer ter estendido a praga na casa, ela é pra maligna na casa, é imunda. Portanto, derribar-se-á tal casa com suas pedras e seus madeiros, e todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E qualquer que entrar naquela casa nos dias em que se estiver fechada, será imundo até a noite. Aquele que dormir naquela casa, lavará suas vestes também, com o que comer na casa, lavará suas vestes. Porém, se o sacerdote entrar e a examinar... Antônia, ela senta, por favor, no seu lugar. A mãe está lendo ainda. Senta. Porém, se o sacerdote entrar e a examinar, e vir que a praga não se estendeu depois de a casa ter sido rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga desapareceu. Então, tomará para limpar a casa duas aves e madeira de cedro, e carmesim e ísopo, e degolará uma ave numa vasilha de barro sobre águas correntes. Então, tomará a madeira de cedro, o ísopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e nas águas vivas, e aspergirá a casa sete vezes. Assim, purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o ísopo e com o carmesim. Depois, soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim, fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei a respeito de toda a praga da lepra e da tinha da lepra das vestes da casa e acerca da inchação da pústula e das manchas brancas. Para ensinar quando é imundo e quando é limpo, esta é a lei da lepra. Vamos deixar, então, o capítulo 15 para a próxima live. E agora a Antônia vai ler Salmo 9. Vem, Antonella. Alana. O que é isso? Está com lepra. Tem que se curar. Senta aqui, filha. Primeiro um saldo, tá? Licença. Tira isso daí da mesa, Alana. Mãe, saldo é quando? Coz de Jó. Coz de Jó? Onde é que é Jó? Jó. O negócio da brilhante é de um homem. Vamos, irmão, vamos. Vamos também. Aqui, filha. Vamos. Salmos 10. Salmos 9. Ação de graça. Ação de graça. Senta direito, minha filha. Qual é o capítulo? Todo mundo vai ler, só lembrando, tá? Alana, Luan e Lohan. Qual é o capítulo, mãe? Salmos 9. Noé. 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 Noé, senta, por favor. Para com isso. Vamos ler, então? Para, Antonella, por favor. Para. 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 Ação de graça. Vamos. Ação de graça. Ação de graça. A justiça de Deus. De Deus. Antonella, se você não lê, mamãe, vai ler. Mãe, manda ela parar de aparecer. Ai, meu Deus. Vamos. Vamos, filha. Acende graças. Para, Luan. O que eu estou fazendo? Respirando. Para, respirando. De Deus. Não bate. Tonella, presta atenção na mamãe. Deixa ela. Não bate. Não bate. Nossa Senhora. Para, vamos dizer isso para eles. Para, para. Para. Luan e Lohan, por favor. Vem para cá, Reza. Não senta aqui nessa cadeira. Então, se tu reclamar mais uma vez, tu vai ter que ir para o teu quarto, tá bom? Tá atrapalhando. Antonella, tá orando aqui. Já, filha? Eu gostei, ó Senhor. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Contarei todas as tuas maravilhas. Eu me alegro. Eu me alegrarei. E me rengozijarei em ti. E me rengozijarei em ti. Cantarei o teu nome. Cantarei o teu nome. Que horror! Que horror! Eu tenho uma troca de cabelo. Eu tenho um cabelo. Não, vamos aí. Não, já chega. Antonella, vamos lá então. Antonella, você não quer? Quero. Então, para, filha. Eu me alegrarei e me rengozijarei em ti. Cantarei o teu nome altíssimo. Cantarei o teu nome altíssimo. Meus inimigos retrocederão. Meus inimigos retrocederão. Cairão. Cairão. E perecerão diante de ti. E perecerão diante de ti. Diante de ti. Diante de ti. Porque tem desmentido o meu direito. Ai, Deus. Tem desmentido. Eu errei. E nem a causa. E nem a causa. Tu tens sentado no trono. Tu tens sentado no trono. Antonella, você tem que falar alto, senão ninguém vai te ouvir. Ainda mais com os teus irmãos. Eu tô grifada. Tu tens sentado no trono. Tu tens sentado no trono. Julgando com justiça. Julgando com justiça. Repreendeste as nações. Repreendeste as nações. Destruíste o que era mal. Destruíste o que era mal. Apagaste o nome deles. Apagaste o nome deles. Eternamente. Eternamente. E para sempre. E para sempre. Alana. Dos seis ao dez. Para com isso, Antonella. Eu não li esse. É na hora da oração, sua pessoa vai ler esse. Na hora da oração. Não acabou o salvo, Antonella. Alana. Cadê? Cadê? Do seis ao dez, Alana. Os inimigos parecerão. Perecerão. Perecerão. Ficarão. Ficarão para sempre. Derrubaste suas cidades e sua lembrança apareceu com elas. Mas o Senhor permanecerá para sempre. Dispôs seu trono para juízo. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. E o Senhor será a cidade dela para o oprimido. Lugar forte para o tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem teu nome. Se levou até qual? Dez. Luan. Já abriu em Salmos aí? É o Salmo. Do onze ao quinze. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Declarai entre os povos os seus feitos. Quando ele faz inquis... Como é que fala isso? Qual é a palavra? Inquisição por sangue. Lembra-se deles. Ele não se esquece do clamor dos humildes. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Considera a minha dificuldade que eu sofro por causa daqueles que me odeiam. Tu que me levantas dos portões da morte. Para que eu possa anunciar todo o teu louvor nos portões da fila de Sião. e me regozijarei na tua salvação. Os pagãos afundaram-se na cova que eles fizeram na rede que eles esconderam. Estão presos os seus pés. Bem importante esse versículo, né? Afundaram-se as nações no buraco que fizeram na rede que esconderam. Ficou preso o seu pé. Lohan. Todo descabelado. Qual é o Lohan? Ele estava lendo comigo aqui. Dezesseis ao vinte. Aqui, vamos. Ai, o bichinho não está aparecendo e está lá? Salmos nove, do dezesseis ao vinte. Aqui, filho. Aqui, dezesseis, filho. Aqui, ó. Deixa eu cancelar. Lê aqui, filha. Aqui, dezesseis. Dezesseis ao vinte. Faz-se conhecido O Senhor, pelo juízo que executa em um laçado, está o impio nas obras de suas mãos próprias. As mãos, os perversos serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, pois os necessitados não serão para sempre esquecidos. E a esperança dos aflitos não serão para sempre, será de nos frustrar perpetuamente. Levanta-se... 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 Levanta-se, Senhor. Levanta-se, Senhor. Não prevaleça o mortal. Seja as nações julgadas na tua presença. A esperança infunde de... Infunde de, Senhor. O medo que saiba as nações que são, passam... Que não passam aí de onda. Antônio. Vamos orar, Antônio? Antônio. Antônio. Antônio, agora a câmera está aí com você. Minha querida. Fiquei, minha querida, que você vai aparecer. Vamos orar? Antônio, filha. Vamos, Lohan. Lohan vai orar, Antônio. Mãe, mas eu ia ler a minha parte. Não, você já leu a sua parte. Eu estou aqui. Não, não tem... Vamos orar. Como Jesus orava muito, seus discípulos perceberam que isso ajudava em seu bem-estar e também a passar pelas dificuldades que enfrentavam. Por isso, eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Jesus ficou feliz com o que eles pediram e os ensinou da seguinte forma. Deixa eu falar. Lohan, ela está lendo. Lohan. Feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nossos discadinhos daí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Hoje, amanhã e amanhã e para todos sempre, você diz amém. Amém. Graças a Deus. Agora eu posso chorar? E agora a sua oração, pode. Senhor, obrigado pelo meu dia, pela minha tarde, pela minha noite. Papai. Que as voltas, elas comecem amanhã. Amém. Amém. Deus, obrigada pelo meu dia, meus pais, abençoe meus irmãos, abençoe meus irmãos, abençoe o canel. E faça chover, amém. Quero meu caminho. Amém. Vou mostrar para o meu mundo na câmera, que tu bota a mão. Olha aqui, ó. Lohan, você. Senhor, obrigado pelo meu dia, pelo meu dia. Boa tarde, pela minha noite. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo meu alimento. Abençoe a minha casa. Obrigado por seu senhor. Abençoe todo mundo que há nesse mundo, nesta família, em todas as famílias que existem. Meu cabelo. Deixa eu pentear o meu cabelo. Não é hora de pentear o restaurante. Lohan, amém. É. Abençoe o senhor, meu servo, seu guardador, que a ti me confiou a piedade divina. Sempre reje o lugar de pavê. Abençoe o senhor, meu servo, seu guardador, que a ti me confiou a piedade. Amém. Pai, nosso que estás no céu, santo e ligado seja o vosso nome. Abençoe. Abençoe o senhor, meu servo, seu guardador, que a ti me confiou a piedade. Abençoe o senhor, meu servo, meu servo, meu servo, seu guardador, que a ti me confiou a piedade. É isso, meu Deus. Sim, na terra como o céu, para o nosso, encantadinho, nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, sim como nós perdoamos as coisas que estão perdidas. Não deixe eles cair de tentação. É desagre de mal, amém. Amém. Obrigada. Para de graça. Lohan, você tá me pisando agora. Aqui vem. Obrigado pelo meu dia, espero que eu venha a ser um ótimo dia. Espero ter uma ótima semana, espero ter um ótimo mês, espero ter um ótimo mês, espero ter um ótimo mês, obrigado pelo meu irmão, obrigado pelo nosso irmão, obrigado pela minha família, abençoe a minha família, obrigado pelo meu alimento, abençoe a minha casa, me abençoe. Ah? E amém. Amém. Papai, fechem seus olhinhos, por favor, crianças. Não. Bem, você. Não, obrigado pelo meu alimento, minha casa, minha família tá aqui. E amém. A palavra de novo, amém. Amém. Senhor Jesus, volte logo, Senhor, na terra. Quero viver no céu, pai. Muito chato aqui já nessa terra. Volte. Tô na muita risonha, né? Vamos orar? Um tá me pisando, a outra tá me fazendo achar graça, o outro não se aquieta um minuto, mas vamos lá, né, Senhor? Dá uma olhada. Não quer dar a mão pra mãe? Senhor, Rui aqui. Ai, meu Deus. Senhor Jesus, rendemos graças a Ti, Senhor, nesse dia. Gratidão, Pai amado e querido, por estarmos unidos, estarmos saudáveis, Senhor. Estarmos aqui lendo, aprendendo, Senhor, meditando sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos. Quero, Senhor, que essa seja a nossa vontade de todos os dias, Senhor. O nosso pão de cada dia, o nosso alimento, Senhor, é o que nos fortifica, é o que nos faz querer acordar amanhã, é o que nos faz estarmos mais felizes, mais confiantes. Guarda, Senhor, essas crianças da minha família, Senhor, e guarda as crianças do mundo inteiro. Olha, Senhor, por aqueles que ainda não se voltaram para aprender sobre a Tua Palavra, Senhor, para orar, para meditar e para estar contigo, para ter um tempo contigo no secreto, Pai amado. Faz, Senhor, com que essas pessoas tenham esse desejo, tenham essa vontade, Senhor, de se voltarem a Ti enquanto ainda há tempo, porque sabemos que tem coisas inevitáveis e uma delas é a Tua volta, Senhor. Maranata, Pai amado e querido. Espero que Tu volte para resgatar a Tua noiva e a Tua igreja que está ansiosa à Tua espera com as vestes prontas, com a mesa pronta. Te aguardando dia após dia e crendo que Tu não tardarás, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias do mundo inteiro. Deixa a mamãe acabar de orar. Você não está deixando a mamãe orar, Antonella. Você está muito inquieta. Eu acho que Tu já acabou. É, não é? Amém. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus. Fiquem todos na presença do Senhor Jesus. Olha como é. Estou tudo querendo mais do meu celular. Maranata. Olha lá, tu está cortando o teu cabelo. O que é? Estou cortando o meu cabelo. Já a volta de Jesus. Ela está cortando, é com pente o cabelo dela. Tá, vamos finalizar então, porque vocês estão muito maluquinhos hoje. Olha a Bruna. Legal. Não faz isso. Amém. Glória a Deus. Posso encerrar a live? Amém. Esse povo não está legal hoje. Como é o que você fala? Não estão de boa. Olha aqui, Antonella. Você aqui. Ai, Deus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus. Amém. E até amanhã, se Deus assim o permitir. Maranata, estou te esperando. Estou te esperando. Ela amou porque cortou todo o teu cabelo. Todo com esse pente. Tchau, tchau.